A Nau Portugal, um dos maiores atrativos da exposição do mundo português, tem uma história empolgante que os operadores da CETAC fixaram em imagens, como fizeram, aliás, para tudo o que assinalou no nosso país este ano aureo de 1940. A iniciativa arrujada de Leitão de Barro foi construída sob a direção de Mestre Mónica nos estaleiros da Gafanha, em Aveiro. No dia do voto abaixo, juntaram-se milhares de pessoas vindas de toda a parte. Como em todos os lançamentos de navios, a alegria somava-se à ansiedade. E deu-se um acidente.